A decoração foi utilizada em bromelhas, que são uma folhagem, para compor um certo paisagismo na Berlinda. Este ano a decoração da Berlinda é um tanto quanto mais discreta, porque a Berlinda passou por um restauro e esse restauro tem que ser também viabilizado, visto pelas pessoas no traslado e no cílio. Então a decoração hoje à noite vai ser composta de folhagens de bromelha, tostão, alfinete e cravos verdes, orquídeas simbídeos verdes, orquídeas simbídeos rosa, cravinha rosa, lisianthos rosa, rosa cor de rosa em três tons. E dentro a Berlinda levará um discreto tom de rosas, mini rosas vermelhas, mas um discreto arranjo, porque como a Berlinda passou por esse restauro, e hoje à noite será mostrado também a nova iluminação da Berlinda, que foi um trabalho muito bonito, muito bem elaborado, então precisa ser mostrado sem que as flores e os outros detalhes da Berlinda pudesse atrapalhar um pouco este visual de iluminação. Então hoje vocês virão uma Berlinda bonita, porém mais discreta que os outros anos. É um trabalho paisagístico com muita folhagem, vasos plantados, muitas orquídeas, rosas, cravos, mas nessas tonalidades, indo para os tons de rosa com verde.